O MISTÉRIO DA PROFESSORA MALVADA E ao invés de pegar uma coisa semelhante na Marvel Que embora ela tenha, eu já até falei Acho que da Miss Marvel e do Miles Morales E tem uma segunda revista do Miles Morales e tal Resolvi pegar Marvel Universe Também num formatinho um pouco menor Que serve de apresentação Ela não é tão infantil Porque pega as histórias originais dos personagens Mas ela serve como porta de entrada para os leitores Bem, vou começar com o Marvel Verse E devo dizer que, assim Existe uma série enorme desse Marvel Verse Eu trouxe o Aranha Verso A Menina da Lua e o Dinossauro Demônio Que foram os que eu comprei Mas tem do Shang-Chi Tem do Guardiões da Galáxia Se não me engano tem da Mulher Hulk também Tem de um monte de personagem E que Cavaleiro da Lua E a ideia desse Marvel Verse É pegar histórias de origem Ou pelo menos de personagens menos conhecidos Pega histórias de origem Se for de mais conhecido Você pega outros tipos E vai com um ponto encadernado de 114 páginas Pelo menos esses dois tem 112 páginas E é uma ideia bacana Tem até um formato um pouco menor Estou aqui com o Superman E esse aqui, olha só o formato americano O formato, o formatinho do Marvel Verse E que também é um pouco maior Do que o formato da Graphic Novel Infantil Que é esse aqui Mas essas duas que eu peguei Putz, não curti Vou falar brevemente por elas O Aranha Verso Ela vai trazer histórias da Mulher Aranha Na verdade duas da Mulher Aranha Uma da Gwen Aranha Aranha Fantasma Depois ficou o nome dela Uma do Miles Morales E outra Spider-Man Enter the Spider-Verse Foram histórias publicadas Em geral nos anos 2015 2014 a 2019 Além da Mulher Aranha Que é de 78 Ela começa com a Mulher Aranha Marvel Wolfman Carmine Infantino Tempos Áureos Dos quadrinhos Mas que Não envelheceu muito legal Principalmente pensando Numa história de introdução Ou numa história de apresentação Para um público mais jovem Ou para um público Que só quer conhecer Os personagens A gente tem no Aranha Verso Tantos personagens Interessantes E a Mulher Aranha É uma personagem interessante Tem muitas histórias legais Mas ao escolher Histórias As histórias da origem dela As histórias originais De origem dela Digamos que Bem Olhem Olhem Nesse quadro Qualquer um dos quadros Eles são muito lotados De texto De forma desnecessária Aquela Verborragia Dos anos 60 70 De pensamentos De falas De balões De caixas de texto Redundância Muito grande Para não desenvolver tanto Dos personagens Para quem Já conhece A personagem Para quem quer Explorar um pouco mais A história Dos Dos Heróis Da Marvel Essa aqui Essa história de origem Da Mulher Aranha É bem legal Em outro contexto Achei ela bem interessante Tanto aqui A gente tem as edições 1 e 20 Da personagem Mas nesse contexto De apresentação Ela acaba sendo Uma sante Ela acaba Fazendo referência A tantos elementos Desse momento Que Não ficou legal Daria para ter escolhido Outras histórias Mais recentes Da década de 2010 Que são mais dinâmicas E que ainda assim Possam Pontuar questões Da origem Deles De uma forma Muito mais interessante Mas enfim Isso aqui não é nem problema Da Paninha É a Marvel mesmo Foi a escolha da Marvel Depois a gente vem Da Guanharanha Essa daqui Foi a primeira história dela Que teve a apresentação Foi na Edge of Spider-Verse Número 2 Novembro de 2014 Quem fez foi o Jason Latour E a partir dela Que realmente Ela ganhou Conquistou A galera Além da sua Da parte estética Que é uma das roupas Mais interessantes Recentes Mas ela conquistou O pessoal E ela ganhou mensais Uma atrás da outra Eu mesmo Não sou tão fã Da personagem Com Nas histórias Independentes Do título Geral Mas é uma personagem Que eu gosto Dentro do Aranha Verde Dentro de Fazendo parceria Com outros personagens E aqui Tem uma Uma origem dela Nesse encadernado A história mais legal Que eu vi Foi a Generations Miles Morales Spider-Man E Peter Parker Spider-Man Número 1 Essa daqui De quem que é É do Do Bentes Brian Michael Bentes Com Ramon Pérez E vai contar Vai mostrar O Miles Morales Voltando no tempo Encontrando com o Peter Quando ele estava Começando a faculdade E tem É uma história Dos anos 60 Com o Miles Morales Tentando entender Esse mundo Completamente diferente Divertido Interessante Eu acho que o Bentes Ele sabe trabalhar A relação Dos homens aranhas Miles que ele criou E do Peter Parker Assim Como Como poucos E aqui tem um exemplo Bem legal De De parceria Entre os dois E aí eles ainda O Miles Morales Vai Se reconhecer Quando criança O Gank Aparece Também como criança A mãe dele Bem Bem interessante Esse aqui já era o momento Que o Miles Morales Já estava no universo DC Ou no universo Marvel E tal E aí termina Com uma história Em GOG Nós confiamos Do Ralph Macchio Que é Uma história Dos guerreiros Da teia Aquele grupo De aranhas Do multiverso Fazendo suas missões No caso Encontrando com o GOG Que já tinha sido Até um pet Do Peter Parker Num determinado momento Legalzinho A historinha Acho que é interessante Para apresentação Como eu disse Aranha Verso Ou a série Marvel Versa Ela serve para apresentar Histórias Ou títulos Personagens E que Ela precisa ser De algum dinamismo Para que conquiste Os leitores Infelizmente Spider Woman Já é uma história Que a gente Considera datada Datada no ponto Obviamente Ela foi escrita Na década de 70 E tem os vícios Da década de 70 Mas para tentar Apresentar para um público Contemporâneo Um público atual Eu acho que não Foi uma escolha Muito interessante Bem Dessa A gente dá uma continuidade Com Menina da Lua E Dinossauro Demônio Eu tinha muita expectativa Por ler isso aqui Essa é uma das personagens Que foi criada Nessa leva Dos anos de 2010 Como tem O Mais Morales Tem A Garota Marvel Lá A nova Miss Marvel Tem A Kamala Khan Tem vários outros Vários personagens Que participam Inclusive Dos campeões Que são interessantes Tem elementos Que se diferenciam Mesmo A Gwen Aranha Que também Participa dessa leva Embora não tenha Relação direta Com esses personagens E A Menina da Lua E o Dinossauro Demônio É um título Que nunca veio Para o Brasil Embora ele tenha 47 números Ou a série original Depois tem mais 40 Para a série secundária Tem uma terceira série Saindo nos Estados Unidos Então é uma personagem Que fez certo sucesso Ela foi criada Pelo Brandon Moutkler E Amy Reeder Em 2016 Na Moon Girl And The Devil Dinosaurs Número 1 Em janeiro de 2016 Depois Bem Aqui a gente tem As edições Essa edição número 1 Edição número 42 43 46 e 47 Que é um arco E mais uma história especial Da Legacy Que foi publicada em 2018 Então Entre 2016 e 2018 A gente tem Autores diferentes O Brandon Moutkler E o Robbie Thompson Contando histórias Da garota Mais inteligente do mundo E ela já era Mais inteligente Antes das nevas terrígenas Mesclar a mente dela Com a mente do Dinossauro Demônio Que é esse dinossauro Vermelho Grandão E que Para minha surpresa Ele já existia Ele foi criado pelo Jack Kirby Lá em 78 Numa série De um mundo dinossauro E tal E esse mundo dinossauro É apresentado Nessa primeira edição De onde Essa criatura Esse tiranossauro Que solta fogo Super inteligente Ele foi retirado Para participar Das histórias Dessa Lunella Lafayette E tal Primeira edição Primeira história Eu achei interessante A forma como A Lunella Ela realmente É uma garota Inteligente E aí ela é muito Ela está com muito Tédio da escola Ela vai na escola Porque é obrigada A ir na escola Não consegue passar Nas outras grandes Academias do mundo Mas Que poderia Incentivar As suas capacidades Mentais Então ela é frustrada E vive no mundinho dela As crianças Não conseguem se adequar As crianças E tal E aí essa E aí essa Conexão que ela tem Com esse dinossauro Demônio Ela vai se transformar Numa super heroína E a primeira edição Eu achei interessante Mas quando a gente pula Lá para a edição Número 42 Que é o encontro dela Com o Peter Aí já tem os primeiros problemas São 40 números Quer dizer 12, 24, 36 Mais de 3 anos depois De histórias sendo publicadas O que eu que não conheci Não acompanhei A personagem O que me pareceu Foi que não teve desenvolvimento dela É uma garota inteligente É uma garota A parte do mundo E não consegue se conectar Com crianças da idade dela Ela tem 9 anos apenas Mas não consegue se conectar Existem alguns elementos Realmente infantis Nas ideias Nas resoluções Que ela toma Mesmo sendo super inteligente A arte está bem legal Mas Puts Ela é muito chata Ela é muito arrogante E ela não melhora a arrogância dela Aqui com o Peter Depois com o Thor Naquela No meio da invasão Lá dos Daquelas criaturas Do Da guerra dos mundos Que eu esqueci o nome O dinossauro Demônio Pega o martelo E tal Mas o que O lado infantil Da história Tudo bem É uma história Voltada para um público Mais infantil E precisa A Marvel precisa ter A DC precisa ter Essas histórias Para gerar Novos Um público novo Para reciclar o público Então não foi feito Para mim A leitura Mas o que me irrita É a arrogância da garota Putz Ela é muito chata Ela é muito irritante Ela se acha A pessoa mais importante A mais inteligente De todas E isso cansa Se não fosse isso A história poderia ser muito melhor Então foi Bastante decepcionante Essa arrogância Da personagem Bem Depois vocês comentem Das outras Marvel Verses Ou mesmo dessas Que vocês tenham lido Que eu quero saber De vocês E a gente parte Para o mistério Da professora malvada Uma graphic novel Do Johnny Constantini Ou do Kid Constantini Que é do Ryan North Com Derek Charm E aqui a gente também Tem um personagem arrogante Um personagem que se acha O mais inteligente de todos Que é o Constantini Mas ele é interessante Ele é carismático Você consegue gostar do personagem A gente começa com ele Roubando chocolates Chocolates fantasmas Ainda em Londres Aí os fantasmas vão atrás dele Ele foge para o inferno Onde tem uns demônios No meio dessa história Como ele vai ser perseguido Por fantasmas por um bom tempo Até que os fantasmas esqueçam E segundo os demônios Os fantasmas não esquecem Ele acaba influenciando os pais Para ser transferido Para os Estados Unidos E lá ele vai para uma escola interna Onde ele conhece a Anna Que vai ser a parceira dele E que vai começar a conhecer Várias coisas de magia e tal Mesmo ele tentando ficar Afastado de tudo Já que ele já perdeu amigos O Ryan North Ele consegue apresentar um Constantini Um personagem Uma criança Que deve ter quantos? Nove Entre nove e doze anos Que já passou por alguns traumas De ser diferente De tentar se conectar com as pessoas De ser realmente mais inteligente Ter habilidades que o diferenciem Mas que ele causou medo No melhor amigo dele E aí nessa tentativa de se reencontrar Ou encontrar pessoas Ou se encontrar no mundo Ele se afastou das pessoas Ele tem amigos com demônios Que é muito melhor Do que amigos com humanos E aqui ele vai acabar fazendo amizade Com a Anna Que é a grande parceira Também vai aprender magia E eles vão enfrentar Um outro demônio Tem a aparição do Etrigan Que vai se aliar A essa dupla E é uma história Bem divertida Eu acho que tem carisma Cada um dos personagens Você torce por eles E acredita neles E em tudo que está acontecendo Enfim Esse foi E eu acho que Olha só o Etrigan Aqui Nesse traço mais cartunizado Claro Diferente dos outros Que são mais tradicionais Até porque são Revistas voltadas Para públicos Diferentes Mas enfim Esse foi o Mistério da Professora Malvada Menina da Lua E o Aranhaverso Interessante Propostas interessantes E que mesmo que eu não tenha gostado Muito dessas duas Do Marvelverse Junto com essa revista Do Constantini Do Kid Constantini Elas servem muito Para porta de entrada Para novos leitores Sejam eles mais novos Mais infantis Eu acho que O Mistério da Professora Malvada E até Menina da Lua É voltado realmente Para um público mais infantil Mas o selo Marvelverse Pode ser Ele é até mais baratinho Numa promoção Seria mais barato ainda Vocês podem dar de presente Para alguém que gosta De um personagem ou de outro De um tipo de história Ou de outra Para tentar conquistar novos leitores Que a gente precisa de novos leitores Enfim É mais um vídeo Que eu não preparei roteiro Que foi falando direto Então espero que vocês tenham gostado Comentem se vocês acharam legal Ou não acharam Já leram essas revistas Ou não Que outras revistas Vocês acham que vale a pena Para influenciar Para conseguir novos leitores Principalmente jovens leitores A gente conversa nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presta o Guar Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o Fortaleza Quântica Lá no Spotify No Courage Vocês encontram vários episódios Que são atemporais De certa forma Porque são episódios Com várias recomendações Procura lá A gente se vê No próximo episódio Tem link da Amazon Tudo isso aqui Vocês encontram pela Amazon E que fazendo compra Através desse link Vocês me ajudam bastante A trazer coisas novas Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio E aí Onde eu vou ficando